Devo controlar minhas evoluções, controle das minhas. Sou um oficial, oficial. O meu dever. 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 O que é? Ele desligou todas as máquinas. Completamente frias. Precisaremos 30 minutos para aquecê-las. A gravidade do planeta começa a nos atrair. Os cálculos de órbita nos mostram que restam cerca de 8 minutos. Scott. Eu não posso mudar as leis da física. Eu tenho que levar 30 minutos. O que é? O que é? E aí? Amém.